Fala pessoal, Runic novamente para trazer mais um vídeo para vocês e dessa vez galera é falando como conseguiu o Sonic de ouro né, o Gold Style Sonic né, que ele acabou matando o Android Shadow, Shadow né, antes de começar aqui o vídeo que gostaria de pedir aquele like para que apoie o canal e quem não é inscrito, inscreva-se e ativa o sininho, seja bem-vindo meus queridos inscritos e vamos lá, é o seguinte, esse carinha aqui, o Sonic de ouro aqui, ele foi responsável por acabar com o Shadow né, praticamente, o Shadow não veio a ser lançado e acabou chegando ele né, provavelmente para ganhar mais tempo para desenvolver um evento legal para o Shadow ou para o Android Shadow Verde tá, mas beleza, vamos lá, vocês precisam conseguir 40 Red Star sabe, as moedas vermelhas, as estrelas vermelhas, vocês tem que vir aqui no OutRun e pegar 40 dessas, é, desses anéis vermelhos aí tá, precisa estar nível 50 para você vir aqui tá, nível 50, chegando aqui vocês deixam aqui o Sonic correndo e a cada 5 minutos você ganha uma, uma moeda vermelha tá, um anel vermelho, moeda vermelha, tanto assim, daí a cada 5 minutos você ganha um e você precisa de 40, isso vai levar um bom tempo, é, aproximadamente umas 3 horas e 20 minutos né, isso é tempo pra caramba, eu juntei, é, 13 moedas, faltam mais alguns ainda, é, não é um evento difícil, mas é um evento que demora muito, você joga um celular, você precisa ter bastante bateria pra você deixar aqui farmando aqui parado aqui, não no jogo, e sempre voltar no jogo, porque ó, tá vendo ali ó, é, tenho 17 minutos e 53 segundos pra voltar no jogo tá, é, passando desses 17 minutos aí, o jogo me expulsa da sessão, então, você sempre tem que voltar no jogo e mexer no, no jogo tá, ó, aqui eu vi a câmera, ó, clica, aí reseta o tempo tá, resetando o tempo, daí vocês já podem ficar mais tranquilo, daí, recomendo você colocar um cronômetro ou qualquer outra coisa, pra vocês checarem o seu jogo e você não ser expulso tá, porque depois que terminando o evento, você tem que clicar em cliente tá, ó, clicando em cliente, você recebe os itens, então, não esqueça de receber os itens tá, pelo amor de Deus, pega as moedas vermelhas, o Red Rings, e clica cliente que vocês vão receber, daí, se vocês quiserem continuar, e depois de uma outra hora, vocês podem continuar, tá, é, desse jeito que faz pra vocês conseguirem o Sonic de Ouro aqui, tá, bom, pessoal, o vídeo fica por aqui, espero que vocês tenham gostado, na verdade, é um vídeo, eu acho que de quê, 2 minutos, 3 minutos, só pra ensinar a pegar esse personagem, e avisando vocês que tem esse personagem aqui agora, né, porque, apesar de eu fazer um vídeo sobre atualização, não é todo mundo que assiste o vídeo de atualização, né, as pessoas só querem pegar o personagem, ou coisa do gênero, né, e é bem facinho pra vocês conseguirem, tá, bom, pessoal, deixa aquele like pra apoiar o canal, e se inscreva no canal, e ativa o sininho, pô, seja bem-vindo, meus queridos inscritos, e não se esqueça de fazer auto-run, e pegar 40 moedas, lembrando também que o Android chá do laranja, e o Metal Sonic Hollow, ainda também estão funcionando, tá, então, vocês têm ainda mais uma semana pra vocês conseguirem, tá, um grande abraço para todos vocês, e se cuide, pessoal. tchau, 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 tchau.